Muito boa tarde para você que está chegando agora na Inesportes, imagens ao vivo do Manduzão em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, para mais um jogaço do Campeonato Mineiro, Troféu em Confidência, é dia de decisão aqui na tela da Inesportes, muito prazer, eu sou Maércio Júnior, estamos chegando para esse esquenta aqui na Inesportes, esquenta que vai trazer um pouquinho desse jogaço que vai começar às 6h30, mas a gente já começa a bater, a debater sobre Pouso Alegre e Atletique, o primeiro jogo da final do Troféu em Confidência, que vai ser um jogaço a partir das 6h30. Eu sou Maércio Júnior, vou estar ao lado de Léo Fontes, que vai comentar esse jogo, Oswaldo Luiz vai narrar pra gente, daqui a pouquinho Oswaldinho chega aí, 6h15 para começar a narração, e o Léo vai analisar esse duelo, já começando agora, Léo, boa tarde, bem-vindo, o que você espera para esse primeiro jogo da decisão do Troféu em Confidência? Bom, boa tarde a todos, primeiro o pessoal da Inesportes está em casa acompanhando o Campeonato Mineiro, e esse Troféu em Confidência, que nada mais é nada menos, que é o troféu das equipes que não foram para a semifinal do Campeonato Mineiro, o caso do Atlético Mineiro e Cruzeiro já estão na final, já conseguem, já não conseguem jogar essa semifinal. Na final do Campeonato Mineiro, o Troféu em Confidência é para as equipes que se classificaram antes, e disputam esse troféu que vale uma Copa do Brasil do ano que vem, vale uma vaga na Copa do Brasil, que é muito importante pela parte financeira e também, obviamente... É, a gente está com um probleminha no áudio do Léo, daqui a pouco ele vai trazer mais análises aí desse jogo de Pouso Alegre e Atletique, o Pouso Alegre vem de uma classificação muito heróica, né? Uma goleada de 5x2 sobre o Uberlândia, a gente já está com imagens aí na tela, né? O primeiro jogo, inclusive, o Pouso Alegre perdeu e tinha que tirar um saldo de 3 gols, Léo. Já com o microfone já funcionando. Rapaz, foi uma doideira esse jogo. E um jogaço, né? É, foi uma doideira esse jogo, né? Para quem não ouviu ali no começo, estava falando do Troféu em Confidência, que vale uma vaga na Copa do Brasil 2025. E quando eu disse o Uberlândia, na verdade, é o Itabirito, né? Que perdeu aí a vaga na final para o Pouso Alegre, Léo. Exatamente, o Uberlândia perdeu a vaga na final para o Atletique, né? Foram as quatro equipes que se classificaram para esse Troféu em Confidência, então, que a gente explicou ali enquanto estava com aquele problema de áudio, que é o Troféu para quem, para as equipes que não se classificaram para esse semifinal. Seria em São Paulo o Troféu do Interior, no Rio a Taça Rio, então, é uma vaga na Copa do Brasil. Muito importante esse torneio por causa disso, por causa da questão também financeira, né? Que a Copa do Brasil te entrega. Primeiro jogo entre Pouso Alegre e Itabirito. Pouso Alegre foi irreconhecível. Tomou uma paulada de Itabirito. Ainda teve dois gols anulados, a equipe do Itabirito, pelo VAR, por impedimento. Poderia ter sido um placar muito pior. Depois, na volta, o jogo parecia meio morto também, né? Porque o Itabirito fazia uma boa partida. O Pouso Alegre lutando, mas não conseguia fazer os gols. Mas, no final do jogo, desimbestou a fazer esses gols. Inclusive, com um golaço no final, consegue a classificação para a final. O Pouso Alegre se recuperou bem no final do jogo e eliminou o Caçulinha, né? O Itabirito, que estreava na primeira divisão e tentava o título do troféu em confidência. Esse gol foi um golaço. Difícil essa batida, né, Márcio? Meteu na gaveta. Você já fez um desse aí, Léo? Fiz. Semana passada, inclusive. Só que eu me machuquei, né? Eu vi que você se lesionou na pela... É, eu tô ficando velho. É, golaço. Golaço, né? Do Pouso Alegre. Essa goleada, Léo, com certeza vai ajudar mentalmente, de forma psicológica, também a equipe do Pouso Alegre para essa decisão, né? Exato, porque o time ficou abatido depois do primeiro jogo, mas agora com essa goleada, com essa vitória no final, certamente a equipe... Olha o gol aí de bicicleta. Sensacional no último minuto da partida. Isso nem é para qualquer um, não, né? Então, o Pouso Alegre conseguiu essa recuperação e essa recuperação importante também, psicologicamente, como você falou, para o jogo de hoje. 5x2 no jogo lá em Pouso Alegre. O Igor fez esse golaço de bicicleta. É, um golaço mesmo. Então, uma grande vitória do Pouso Alegre lá na semifinal contra o Itabirito para buscar essa classificação para a decisão de daqui a pouco. Lembrando que são dois jogos, né? O primeiro jogo hoje. E o Atletique tem vantagem, né, Léo? O Atletique, se empatar as duas, fica com o título e também tem a vantagem de se vencer um e perder o outro com dois... com a diferença de gols iguais, igual. O Atletique também fica com o título, né? Exato. O Atletique tem a vantagem dos dois resultados iguais, o que é importante, obviamente. Inclusive, usou muito bem isso também no seu jogo, no seu confronto contra o Berlândia. O Atletique é uma equipe que é um pouco mais... O Atletique já fez campeonatos melhores, né? Tem feito grandes campeonatos mineiros. Esse ano foi bem, quase conseguiu a classificação, lutou até a última rodada ali, mas o Tom Benz também teve um campeonato... Eu acho que o Tom Benz, que foi meio acima da média, né? Fez um grande campeonato. Fez uma campanha espetacular, o Tom Benz conseguiu classificar. E o Atletique acabou ficando por troféu em confidência. Contra o Berlândia no primeiro jogo, não fez um bom jogo, não. Meio sonolento, é uma equipe que tem uma boa defesa. Já imagens da classificação do Atletique aí. É, o jogo da classificação tem uma boa defesa. O jogo da volta foi 0x0, né? O primeiro jogo também aconteceu o empate, por isso a classificação do Atletique. E muita gente de olho no Robert, né? Camisa 10 do Atletique já dizem que está tudo certo com o Atlético. Deve atuar em time de Série A, de Campeonato Brasileiro. Um garoto aí... Revelação do Campeonato Mineiro, o camisa 10 do Atletique, né, Elão? É, o Atletique é uma equipe que tem feito grandes campeonatos e tem aproveitado também para vender os jogadores, né? O Alisson também saiu nessa semana. Foi negociado com a América do próprio Campeonato Mineiro, né? Para o América... O Alisson que também tem passagem pelo Cruzeiro, né? Exato. Já é bem conhecido ali em Minas Gerais o Alisson, que apareceu bem no Volta Redonda, a Ponte Preta foi lá e buscou, aí foi para o Cruzeiro e também tem passagem no futebol do exterior, né? Exato. E agora vai jogar pelo América o Campeonato Brasileiro da Série B. Esses desfalques, né, com jogadores que acabam saindo no meio da competição também atrapalham bastante o Atletique, desculpa, por causa... Bom, é uma questão financeira, né? Como o time não vai jogar uma Série B ou uma Série A, que são os campeonatos mais importantes do Brasil, os melhores jogadores acabam indo para essas competições e o Atletique acaba ficando refém de perder esses jogadores, mas também ao mesmo tempo ganha financeiramente, né? Então é importante também para se manter como clube de primeira divisão de Minas Gerais e buscar outros objetivos no segundo semestre. É, e acho que é curioso o trabalho que o Atletique vem fazendo nas últimas temporadas, né? O extra-campo ajuda também dentro das quatro linhas, acho que o time colhe frutos de um trabalho sério, um trabalho de organização fora de campo e aí reflete dentro do campo, o Atletique vem conquistando títulos de âmbito estadual, claro, mas cada vez mais também vai aparecendo no cenário do futebol nacional, né? Então acho que é um time interessante, para mim, uma das grandes, gratas surpresas aí o Atletique nas últimas temporadas no estado de Minas Gerais, Léo. É bem organizado, é uma SAF, né? Conseguiu ganhar esse torneio que a gente citou, que é um torneio dos times do interior, mas conseguiu vencer em 2022 e em 2023, ou seja, em 2024 também vai tentar esse tricampeonato, então é realmente uma bela estrutura e a gente tem percebido no futebol brasileiro em geral, principalmente com as equipes médias e menores, quando você tem uma boa estrutura você vai colhendo resultados, né? O mapa do futebol brasileiro tem mudado, né? Porque os clubes mais antigos têm muitas dívidas e aí os que são menores, eles não têm condição de pagar essas dívidas, né? Então as SAFs acabam migrando para outros clubes ou criando clubes e conseguem rapidamente chegar à primeira divisão do futebol estadual, que é o caso do Atletique. É, daqui a pouquinho aí você está vendo imagens ao vivo lá do Manduzão em Pouso Alegre no interior de Minas Gerais para a grande final, o primeiro jogo da grande final aí do troféu em Confidência, daqui a pouquinho a bola rola mais uma vez, ressaltando, narração de Oswaldo Luiz, que chega daqui a pouquinho e os comentários do Léo. Léo, para esse duelo especificamente, o que você espera aí do Pouso Alegre e também do Atletique? Bom, se o Atletique mantiver o que fez no jogo contra o Berlândia, quando entrou um pouco mais defensivamente, jogando nos contra-ataques, é uma equipe que gosta bastante de ter a posse de bola, o time do Pouso Alegre a gente viu também duas equipes diferentes, quando jogou fora de casa, quando jogou dentro de casa, então acho que hoje o mando de campo é essencial, o Pouso Alegre precisa conseguir já o resultado na partida de hoje, porque se deixar para o jogo da volta, provavelmente vai ter sérios problemas. Então, eu imagino que nós teremos um jogo em que o Pouso Alegre vai atacar bastante desde o princípio, é uma equipe que atua com 4-2-3-1, tem dois pontas agudos de velocidade, um centroavante fixo que cabeceia bem, que é firme lá na frente, tem um dos dois volantes sempre chegando, para fazer finalização junto com o meia, dentro de casa mostra muito isso, fora de casa é uma equipe um pouco mais conservadora. Do outro lado, o Atletic, que já é uma equipe que gosta de ter a bola, segura um pouco mais o jogo, não permite que seja um jogo de muita trocação, de contra-ataque, então acredito que vai ser isso, o Pouso Alegre atacando mais, o Atletic esperando uma bola de contra-ataque, uma bola rápida para seguir à frente. É, até porque pelos motivos que a gente comentou, né, do Atletic tendo essa vantagem aí, primeiro de decidir em casa e também dos resultados iguais aí nas duas partidas que ainda assim pode ficar com o título. Acredita em favoritismo para o duelo e também para a final, Léo? Não, acredito que o Atletic é o favorito, né, para o confronto geral, para chegar à final e chegar ao título, mas isso não quer dizer que o Pouso Alegre não possa ter uma virada, a gente não pode duvidar do Pouso Alegre depois do que fez na semifinal contra o Itabirito, né, o time parecia morto até o segundo tempo do jogo contra o Itabirito, quando de repente conseguiu fazer o placar que precisava com um gol no último minuto, cinco gols numa partida, como que a gente vai duvidar de uma equipe dessa, né, então tem se dedicado demais os jogadores do Pouso Alegre, é um time que tem deficiências técnicas óbvias, né, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Pouso Alegre é um campeonato muito difícil, ficou até a última rodada pra saber se ia pra fase de baixo, né, que é o triangular da morte, conseguiu na última rodada se classificar pro troféu em confidência e agora tá na disputa pelo título, então esse time, ele tá acostumado a surpreender e a virar jogos, o Atletic já um pouco mais estabilizado, acredito que vai fazer dois jogos bons, mas precisa tomar cuidado com o jogo de hoje. É, isso que a gente vai começar a ver daqui a pouquinho, às seis e meia, a bola rola pros primeiros 90 minutos da decisão do troféu em confidência, Pouso Alegre e Atletic nessa grande final. Osvaldo Luiz tá chegando já pra narrar, o Léo comenta, bom trabalho, Léo, bom jogo, tô na audiência, hein? Com certeza. Valeu, gente, até a próxima. O N é a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, apaixonados por torcer. Você que completa 18 anos este ano. Atenção. O Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Cumpra sua missão, aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil, união e reconstrução. Oi, sou a Alessandra, campeã mundial, medalhista olímpica de basquete. Esporte olímpico aqui na N esportes. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Atletico Legenda Adriana Zanotto Chegou Léo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o Vinicius Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E quando o jogador Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Tem um miolinho Legenda Adriana Zanotto E o Thiago Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Chegou agora aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nesportes Legenda Adriana Zanotto 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 Gola por dentro Legenda Adriana Zanotto 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 Daniel Amorim Legenda Adriana Zanotto 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 Rola aprofundada Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto